Bom, aqui é para mais um vídeo de Vila de os Youtubers. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou viajar até o além, até encontrar uma coisa chamada comida. Eu acho que à frente de nós vai ter pedra. Vocês aqui podem ver ali o meu mapa, no mapa, e também podem ver o portal em reinas. Posso camá-lo? Aonde? Aqui, à frente. Ah, e um outpost. O que é isso? O outpost. O que é isso? É o post dos Pillagers. Eu acho que moramos aqui. Putz, o portal não tem nada. Se calhar até tem. Então, eu não sei. Deve ter um baú, mas Obisidian não tem. Putz, não tem Obisidian no portal. Ai. Ah, está ali um outpost. O que é que eu tinha dito? Não tem, não tem obsidians, não é? Não, e não. O portal está aí, é meio do outro lado. Está aqui o baú. Gamei. 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 O que é que veio? Vem as morduras. Quais? Mostra lá. Veio bota, neuro, proteção contra explosões, 4. Veio calça, proteção 3, espinhos 2. Tá, vamos gamar o autopousão. Não, 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 morri. Eu tenho que fazer um MLG de barco. Eu vou morar, tipo, nesta planície de terra. Portanto, aqui tem uma caverna. Eu ainda vou escolher. Eu ainda vou escolher. Já, aqui é um bom lugar. Vou lá ver o do outpost. Tu vais jogar, vais fazer a onda ali? Tá, onde é um iglu? Ah, não. Não. Iglu é só na neve. Vou morar a... Ali. Não, aqui. Aqui. Mais fácil. Aqui à frente. Aqui à frente, como assim? Não, eu vou morar aqui em cima. What? Ah, joga-me ao outpost. Sabias que eu vi tem lá? E aí, era isso que eu estava a dizer, que era de neve. Acho que eu me confundi. Preciso de duas mãos. Pronto, acho que aqui já posso construir o meu barraco. Eu acho que vou ali ao outro lado, formar umas madeiras. Ah, o que fiz? E está aqui um zumbi. É que ele está. Antes de ir ter com esse zumbi... Eu não vou para o outro lado, porque este lado não tem madeira nenhuma. Antes de ir ter com o zumbi, eu vou aqui fazer a minha cama e vou aqui marcar o chefe. Olha, eu vou para esse lado aí. Este aqui. Não exatamente na tua coordenada. Vou aqui numa planície. Porque aqui não tem madeira nenhuma. E vai ser um pouco difícil de apanhar madeira. Tens uma muda? Só precisas disso. Não. Tenho que fazer. E tens madeira infinita. Eu vou pôr tipo um monte de flores à frente da casa e... Se calhar. Não sei. Tens mais alguma coisa a passar. Preciso estacar-me. Não, deixe-a lá. Pronto, tá. Vou aqui também guardar o meu mapa. Pronto, e agora vou matar este espelhito só o que é que isto seja. Oh, fiz uma caverna. Uma caverna. Grande ou pequena? Não sei. Mas acho que é... Pequena. Ao menos parece. Eu preciso recuperar a vida para entrar aí. Oh, não me ganhe. Os mineiros deles são todos meus. Tá, então eu vou para ali e para a outra. O que é que eu queria? Ai, ó. Tem aqui o alvo. Falei que suas minhas cavernas são horríveis. Não tem aqui a caverna boa. Então primeiro eu vou aqui só fazer aqui... A parte de ti vem sempre umas cavernas boas, mas a mim não vem. Faz aqui só uma picarita. Eu nem sei se esta caverna aqui é boa. É boa, sim. Eu já vi. Normalmente essas cavernas são boas. Vou explorar uma caverna muito mais para aqui aos lados. Sim, está cheio de mobs. Então vou só deixar o creeper explodir. Podes fazer o teu trabalho, amiguinho. Obrigado. Ui. Boa, olha. Eu acho que aqui são cavernas boas. Se esta cheio de mobs. Pois está. Aí está. Aqui não. Eu acho. Pelo menos isto aqui chama-se farm de xp. Aqui chama-se farm de xp também. Já estou a ver uma aranha aí, não sei. Ah, e que há aqui um esqueleto em baixo? Morri, morri, morri. Tens cama? Tenho. Já marquei o checkpoint. Já estou muito morso. Estratégia 2 para players. Não, cai outra caverna. Não. O que? O creeper explodiu. Meio coração. Uau. Caverna boa. Tapa, tapa, tapa. Boa. Meio coração de vida. Ah, eu acho que vou fazer a mesma coisa que quando não encontro uma caverna boa fazem. Caval buraco até é bedrock. Meu Deus do céu. Ainda estamos vivos. Eu acabei de correr. Ah, eu vou matar aqui um porquinho. Ah, não. Vou fazer aqui um pouco de picaretas de pedra. Oh, malta, vocês nem sabem o que é, 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 o que é. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui um escudo. Ah, também, eu acho que o episódio vai ficar por aqui. Eu acho que o episódio já está um pouco... Ai, ai, ai. Pronto, já matei os zombies. Não sei se o episódio está a ficar um pouco longa, eu acho que está. Antes que chegue aos 15 minutos, eu acho que vou fechar o vídeo. E eu acho que deverias-te fazer o mesmo. Não, eu já faço. Então, irem. Estou só listo. Tchau.